13 milhões de fiéis em todo o planeta frequentam a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Para eles, conhecer a genealogia familiar é quase tão importante quanto o jejum e as orações. Mas há milhares de não-mormons que frequentam os centros de história da família da Igreja por um motivo semelhante, a vontade de conhecer os ancestrais. Mary Elizabeth Dresser, por exemplo, passou uma semana em Salt Lake consultando os arquivos. Ela veio do Texas junto com um grupo de aficionados por genealogia. Eu estou procurando especificamente o registro de um dos meus avós para conhecer o legado dele, mas até agora não consegui nada. Os mormons acreditam que as famílias não se dissolvem nunca, nem depois da morte. Essa crença deu origem ao maior acervo de informações genealógicas do planeta. Aqui no Centro de História da Família, em Salt Lake City, há 2 milhões e meio de microfilmes com informações sobre a genealogia de bilhões de pessoas. Por isso é muito provável que em uma dessas caixinhas haja registros sobre o nascimento, o casamento ou a morte do seu avô ou do seu bisavô. A pesquisa genealógica se parece com um intrincado jogo de RPG que não termina nunca. Duas mil pessoas frequentam diariamente a Biblioteca de História da Família para obter cópias das certidões dos antepassados. Primeiro é preciso ter uma ideia do local e do ano de nascimento de quem se está buscando. Algumas pessoas, como esta missionária brasileira, dão sorte. Um parente distante já havia pesquisado toda a genealogia da família até o ano de 1500. Para testar a eficiência do serviço, peço a uma das pesquisadoras que localize para mim o nome do meu bisavô paterno. Rapidamente, ela encontra o microfilme. O microfilme é colocado num retroprojetor. No meu caso, tiramos a sorte grande. A caligrafia do notário era boa e há um índice organizado na contracapa. Logo, logo, aparece a certidão de nascimento. Por ela, fico sabendo que o meu bisavô se chamava Raffaele, morava na pequena cidade italiana de Coletorto e foi pai do meu avô aos 31 anos de idade. Este é um serviço gratuito e nós abrimos as portas para qualquer um que esteja procurando seus ancestrais. Os mórmons não gastam milhões de dólares com esse acervo por mero diletantismo. Eles acreditam que a salvação só vem com o batismo pela igreja deles, que tem menos de dois séculos de idade. O que fazer, então, a respeito de todos os que viveram e morreram antes disso e não foram batizados? Nós efetuamos batismos por pessoas vivas e batismos por pessoas mortas. A curiosidade dos mórmons pela genealogia humana já atraiu contra eles a ira de outras religiões. No passado, foram acusados até de batizar pessoas que jamais pertenceram à igreja, o que eles juram que não é verdade. Batismos no templo só podem ser feitos se algum membro da igreja requisitar. Eu não posso ordenar um batismo da sua linhagem, só para alguém da minha linhagem. Se você quer começar a pesquisar a genealogia da sua família, o site da Igreja dos Mormons é o melhor caminho. O endereço é www.familysearch.org. Fábio Panuzzi, de Salt Lake City, para o Jornal da Band.